...especial também. Já deu, né? Beijo, Delícia! Felipe, lá de Jorginho, também tá mandando você mandar um beijo pra ele. Quem? Felipe de Jorginho. Felipe Sávio. Felipe Sávio, beijo, Delícia! Ah, você mora na rua do campo, né? É, Jona, mais alguém aí? De mais alguém, Jona, mandar beijos? Quero mandar um beijo especial pra Maurício, sua mãe e da neta, sua família maravilhosa. E também pra minha prima, Giovanna, Brasil. E Sandy, meu melhor amigo. Raquel, e a gente falando assim sobre aquele sexo animal, e aí, o que você acha? O que é? Aquele de puxar o cabelo, pegar o pescoço, jogar na parede, chamar a pílpia. Não, assim, eu não gosto porque é uma coisa que é muito bruto.